Tipo, sabendo dessa conexão toda, como foi você te sentir, eu tenho que parar? Porque você falou que em 2016, né, você começou a ir prestado, você tava mais velho. Em 2014 nasceu tua filha, né? Como foi esse sentimento dentro de você? Porque deve ser uma mudança de vida muito forte, assim, né? Ó, eu sempre me, eu me pergunto isso, eu não acho a resposta pra isso. O que eu tenho pra dizer como artista é assim, ó, o artista ele sofre muito pra manter um trabalho. A gente, por mais que a gente tivesse sucesso, a gente tinha muita dificuldade em inserir novas músicas, em dar sequência no trabalho, era uma equipe muito grande, era investimento. Aí quando a gente via eram situações boas, situações ruins, a gente nunca teve a sorte de ter empresários qualificados no meio do caminho. Tudo que a gente conseguiu foi como se fosse algo divino, assim, cara. Sabe, foi uma pessoa que conectou a outra, mas a gente nunca teve uma estrutura empresarial por trás. E por isso que hoje eu faço isso. Porque eu nunca tive esse tipo de suporte. Eu nunca tive o outro lado de um artista. Tudo que um artista precisa, eu nunca tive. A gente nunca teve. Então a gente, é... Ao longo da nossa carreira a gente teve alguns empresários e todos eles só queriam uma oportunidade de ganhar um dinheiro e nunca fizeram nada. Tirando o primeiro, que era o Tom Gomes, que foi o cara que olhou e falou, ó, eu acreditei em vocês, tá aqui, mas ele também não era empresário. Ele era o dono da revista Show Business SD, que na época era a grande revista do mercado, né, de comunicação do mercado musical. Então o que ele fez foi acreditar. Ele que te lançou, ele que te encontrou... Ele que nos apresentou pra uma gravadora. Ele que apresentou pra três gravadoras e as gravadoras disseram, pô, Tom, como é contigo, tem algum motivo pra estar fazendo isso? Então eu acredito, gostei dos artistas, né, mas sertanejo na época era um mercado muito engessado, era só os grandes e os médios nunca conseguiam passar daquilo. Aí tipo, tinha lá na classe de cima que eram os amigos, né, na época. E daí naquele ano, aí a gente era assim, era um Sandy Júnior de calças. Era o que eles queriam pra gente. Mas a gente era sertanejo, tipo, a gente chorou, era o que a gente queria ser, né. Então a gravadora empurrando pra um lado e nós empurrando pra outro, né, porque a gente não conseguia fazer o que eles queriam, o que a gente fizesse. E daí as gravadoras diziam, olha, não tem, depois de quatro discos é que vocês vão conseguir ter uma música e dizer assim, ó, esse artista, ah, eu conheço. Então o projeto era de quatro discos depois a gente ter um reconhecimento pra entrar no meio. E, pô, dez dias depois a nossa música tava ainda mais rodada do país, cara. É aquilo que eu te falo, é algo divino, não é algo tipo, ah, a gente planejou, a gravadora planejou, o escritório planejou. Não, a gente não teve isso. A música que era boa pra caralho mesmo. A música que era boa pra caralho. E, cara, foi muito louco, porque assim, ó, ela não ia entrar no CD. Ela só entrou no CD porque eu tive um acidente. E daí eu fiquei em coma oito dias. Que isso? E demorou quatro meses pra eu conseguir finalizar o CD. E daí eu... Entrou uma outra música, que era uma versão que a gente queria liberação, não veio. E quando veio essa, a gente pediu pra ser a Portia Maracin. Pô, vamos gravar essa Portia Maracin. Os caras, não, porra, mas... Daí o empresário ligou pra gravadora e falou, pô, cara, grava essa pro artista. Pô, o cara tava pedindo só essa música. E daí a gente tava no Viva Voz, né? Aí eu lembro que o dono da gravadora falou assim, ó, grava, mas produção barata, tá? Vamos gravar o artista, produção barata. Resumindo, é a única música do disco que não tem bateria ao vivo, violino ao vivo, tudo eletrônico, só a guitarra que é ao vivo e os vocais. E o resto tudo é produção fodida e a Portia Maracin que foi o que foi na nossa vida. É louco, cara. Então, tipo, tem coisas que não tem explicação. Não tem, velho. Essa foi a maior música que estourou de vocês? Essa é assim... Ou foi a primeira icônica? Essa é a primeira icônica. É. Essa é a música que, porra, deu sequência na nossa vida, assim, em relação a tudo. É que daí isso é o que mais marca. Depois a gente teve o segundo disco, Te peço, fica comigo, que eu te adoro. Aí, no terceiro disco, a gente teve música e novela Caboclo, novela América, várias novelas. Depois, no quarto disco, a gente teve Robin Gibb, do B-Disc, gravou com a gente. Então, a gente teve, né, na nossa trajetória... Vários sucessos. Vários sucessos. Mas as pessoas sempre associam a gente. Assim como o Zé de Camargo, que tem uma infinidade de sucesso, as pessoas falam, é o amor, cara. É, é. Ah, o Stoney Choró, putz, eu cantaria o dia inteiro só o Stoney Choró. Pô, é fio de cabelo. Entendeu? Sim, sempre tem. É, Leandro e Leonardo, putz, etapas e beijos. Putz, os caras tem uma música pra caralho, cara. Claro. E a gente, a mesma coisa, a gente tem aí dois DVDs e mais 12 CDs de carreira e mais vários EPs que depois entra a era digital ali, né, que foi mudando. Então, a gente tem uma história longa, mas as pessoas sempre ingestam na Portia Maracim. Então, a Portia Maracim, até hoje, é a música mais executada nossa e assim por diante. Ah, é, interessante. Demais, né, cara? Muito louco.